Tem muito estudante roendo as unhas nas semanas que antecedem o Enem. A nota do exame é usada como passaporte em processos seletivos em instituições de ensino superior. O Carlos quer cursar medicina, a raíça biotecnologia. Para conseguir um bom desempenho, eles se desdobram. É bem intensa, é de manhã à tarde, à noite também, na escola aqui, à tarde, e focando bastante. Eu tenho me dedicado bastante, porque é um ano de muita importância, uma decisão muito importante para entrar na faculdade, então eu tenho me dedicado bastante. Um dos meios de se preparar melhor para o Enem é com estudo extra. A UFU de Patos de Minas oferece cursinho gratuito, o Afim, para estudantes de baixa renda. O Afim é um programa institucional da UFU, ele é mantido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Ele foi institucionalizado no ano de 2016 e o objetivo dele é oferecer aulas, entre outras atividades preparatórias, para as provas de Enem, atendendo ao público mais vulnerável socioeconomicamente, que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio ou egressos do ensino médio, todos de escolas públicas. As inscrições são abertas no início do ano, a gente faz a seleção por meio de edital, o edital sempre é lançado na página da Proesc, no site da UFU. A Mariane ingressou no curso de Engenharia de Alimentos da UFU em Patos de Minas pelo desempenho das notas no Enem. A universitária é uma das mais de 500 alunas que passaram pelo cursinho oferecido pela universidade desde 2016 em Patos de Minas. Eu vim me preparando desde o ensino médio, desde o primeiro ano, e no terceiro ano eu fiz isso de forma mais efetiva, com o auxílio do Afim. Eu estava um pouco em dúvida, então quando eu decidi que seria Engenharia de Alimentos aqui pela UFU, eu consegui, através do Enem, através do Sisu, passar na primeira oportunidade. De olho no Enem que se aproxima, uma dica é aproveitar o tempo que resta com foco e dedicação. O mais importante de tudo é não procrastinar, porque a procrastinação, ela toma mais tempo. E partindo do princípio que já na reta final, o que os meninos menos têm é tempo, esse tempo tem que ser otimizado. Um dos conteúdos mais temidos do Enem é a redação. Ficar atento aos assuntos da atualidade é importante. A coordenadora do cursinho da UFU dá algumas dicas sobre possíveis temas. O impacto da pandemia na educação, somado à evasão escolar, é praticamente o mesmo tema, porque houve uma evasão muito grande durante a pandemia. As pessoas que tiveram o maior impacto econômico na vida, eles infelizmente tiveram que abandonar os estudos. Então teve sim a questão da evasão escolar muito alta por causa da pandemia. É, temos aí então possibilidades. E nas semanas que antecedem o Enem, os próprios estudantes já sabem lidar com o nervosismo e ansiedade e dividem as estratégias. Reforça o conteúdo, dorme bem, come bem e quando estiver perto da prova, revisa mais o conteúdo, porque agora é um momento muito importante, não sofre com ansiedade, tenta ficar o mais tranquilo possível. Agora no final é focar mesmo, revisar, né, dar uma estudada, também ter paciência, calma e descansar bastante também, que isso influencia muito. E no dia do exame, fazer pausa durante a prova também pode ajudar. O rendimento dos meninos quando entram na prova, ele está bem alto, mas com o passar do tempo, esse rendimento diminui. Então é muito importante fazer uma pausa para ir ao banheiro, beber água, fazer uma movimentação nas pernas, braço e pescoço, para ajudar a concentração.